Obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, recentemente o Sr. Secretário de Estado anunciou numa visita ao Centro Hospitalar Tondela Viseu que o Governo iria decidir sobre a instalação do serviço de radioterapia na região e que abrangeria os distritos da Guarda Viseu e Castelo Branco. Como o Sr. Ministro certamente deve ter conhecimento, há um estudo da entidade reguladora de saúde sobre o acesso, concorrência e qualidade no setor da prestação de cuidados de saúde e radioterapia que prevê e recomenda a instalação de dois aceleradores lineares no Centro Hospitalar Tondela Viseu. Esta seria, segundo a entidade reguladora, a medida mais adequada, uma vez que contribuiria para um aumento mais significativo da cobertura total da população da região e para uma diminuição do tempo de viagem, como é desejável, no acesso a estes cuidados, reforçando deste modo a opção pelo Centro Hospitalar Tondela Viseu. Eu pergunto se na hora da decisão o Sr. Ministro irá ter em conta a recomendação da entidade reguladora de saúde. A segunda questão que queria colocar tem a ver, a nível dos cuidados primários, com o conceito de enfermeiro de família. Eu lembro que os anteriores executivos definiram os princípios e o enquadramento da atividade de enfermeiro de família no âmbito das unidades funcionais de prestação de cuidados de saúde. E que há um conjunto de experiências piloto, nomeadamente, implementadas em cerca de 35 centros de saúde. A pergunta é se o atual governo, nesta matéria, pretende prosseguir a implementação deste conceito de enfermeiro de família. A terceira questão tem a ver, quando o Sr. Ministro, na última comissão, falou da atração de... Muito obrigada, Sra. Deputada, terminou o seu tempo. O Sr. Deputada...